São muitas as crianças e adolescentes e adultos desaparecidos em todo o país. O número é grande, mas nem mesmo o governo tem estimativa. No Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, os números não são atualizados. Ele é mantido pelo governo federal há quatro anos, mas até a Secretaria de Direitos Humanos reconhece que ele não é atualizado como deveria. Hoje o cadastro tem 324 casos registrados em 17 estados. Dá vontade de rir. Segundo o coordenador do órgão, falta colaboração das delegacias especializadas para atualizar esse cadastro. Para continuarmos aqui também o nosso bate-papo, estamos aqui. Ariane Gontijo Lopes Leandro, diretora do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e Programa de Mediação de Conflitos da SEDES. Yara Vieira Coimbra Diniz Martins, analista de relações internacionais. Emílio de Oliveira e Silva, delegado de polícia. Professor de Processo Penal da PUC Minas e Funcese. E não se esqueça, você é o nosso convidado. Para participar e deixar a sua opinião, ligue o 3209-3301 ou então envie o seu e-mail. É o alertageral.redesuper.com.br e se preferir no Twitter, arroba alertageral.tv. Bom, como nós estamos tratando assim de um tema tão delicado e vamos agora então assistir um trecho do Nefários. É esse vídeo que você está vendo aqui, esse Mercador de Almas, um documentário que expõe a realidade da escravidão sexual moderna e ganhador de 24 prêmios de filmes e mais de 15 mil cópias já é vendidas através desse website que nós vamos colocar para vocês em apenas poucos meses. Então nós vamos colocar para você aí a produção, o site de venda do Nefários também. Vamos assisti-lo. Você sabe, eu fiz R$393 a mês e você pode comprar uma garota por R$10 a noite. Eu vou ter venda com mais de 500 garotas em dois anos e porque elas estavam lá. Você pergunta se você é o tipo favorito, o que você gosta, se você é dark ou brown. Você pergunta e a garota vem para você. É como se você order a pizza, algo assim, você pode comparar. A CIA diria que a venda de mulheres, nós não falamos de pornografia e nem falamos de prostituição, nós falamos de apenas a venda de mulheres, constitui a terceira maior indústria do mundo. Dozens de pincel, dozens de pincel, dozens de pincel, dozens de mulheres em uma venda de 3,000 pessoas que são rapazadas 5 a 10 vezes por dia por dinheiro, por um prazer de algum homem, por um prazer que vem do nosso país. Se eles matam ela, se eles matam ela, eles não se importam. Eles fazem isso com um brilho. É tipo assim. Eu posso dizer isso, que eu não posso pegar as imaginas das garotas das garotas das garotas das garotas das garotas das garotas da minha mente, ainda hoje, e eu não imagino que eu nunca vou. Jesus. É, o vídeo é bem pesado e vocês viram que algumas cenas foram ali meio distorcidas para poder preservar alguns rostos e algumas pessoas que estavam falando. nefariosdocumentary.com nefariosdocumentary.com Você pode, talvez, adquirir assim o seu vídeo e ajudar a divulgar esse combate. É importante para dizer, Fernanda, que toda a verba destinada aqui, ela vai para sustentar esse trabalho de conscientização e de resgate dessas vítimas. Então, você vai estar contribuindo diretamente no combate desse crime. Então, olha aí, nefarios... Vamos colocar o site, né? É, nefariosdocumentary.com Nefarios Mercador de Almas, respondendo aí o livro do tráfico humano. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar também no Google e te responde tudo, né? Exatamente. Só colocar aí o nefarios, o Mercador de Almas, que você vai descobrir rapidamente. Nós temos aqui duas participações. A primeira é da Tamara Maria Maia Gomes. Quantos anos leva para a cadeia uma pessoa envolvida com o tráfico? E também a Gisele, que nós vamos aproveitar e colocar juntas as duas perguntas e assim já responder as duas juntas e apresentar também o livro aqui do delegado. Como acontece a busca em Belo Horizonte? Parabéns pela competência e pelo livro. Eu queria fazer a pergunta para você, Emílio. Você está com o livro, hein? Mostra para a gente o livro, passa ele aqui, eu vou mostrar a pessoa enquanto você fala dele e fala também quantos anos que uma pessoa fica em cana, em xadrez aí por ter envolvido com o tráfico. Bom, o tráfico internacional de pessoas, ele tem uma pena mínima de três anos. Sendo a pena mais grave, pode chegar até 12 anos de reclusão. Em relação às investigações de pessoas desaparecidas, nós temos que fazer uma distinção entre o tráfico de pessoas, que é crime, e aquele desaparecimento que não necessariamente o é. Por exemplo, a pessoa que quer sair de casa, um abandono no lar, você tem que fazer essa análise respeitando a sua autonomia, o seu direito de ir e vir e permanecer. Agora, pode ocorrer que dentro de uma situação, de uma pessoa estar desaparecida, aquele desaparecimento, ele provém de uma causa criminosa. Por exemplo, um homicídio no qual há o ocultamento do cadáver. E aí, você está tratando de uma investigação criminal, na qual se disponibilizam todos os tipos de medidas investigativas para a localização e esclarecimento desse fato. Agora, o mais importante, Fernando, é a informação, o amplo acesso à informação da população, das pessoas desaparecidas. Hoje, em Minas Gerais, nós temos mecanismos que possibilitam que as pessoas tenham essa informação, principalmente pelo site www.desaparecidos.mg.gov.br, se ela tiver algum tipo de desconfiança e quer colocar a par a polícia sobre essa situação, ela pode telefonar para o número 0800-2828-197. Só um detalhe, Elie, desaparecidos.mg. mg.gov.br. Desaparecidos.mg.gov.br. E a ligação, no 0800-2828-197, é gratuita e a pessoa... Deixa eu notar aqui, 0800... 28, 28... 28, 28... 197. 197. Esse é do... Essa ligação, ela é gratuita, a pessoa não precisa se identificar. Ela é direcionada diretamente para a divisão de pessoas desaparecidas de Minas Gerais, na qual o doutor Wagner Pinto e a doutora Cristina Coelho vêm fazendo um trabalho de excelência, e que só no último ano foram localizadas 804 pessoas só em Minas Gerais. Não somente para denunciar ali o desaparecimento de alguma pessoa, mas também, olha, engraçado, eu vi uma fotografia de uma pessoa, parece que estava desaparecida. De vez em quando a gente vê em algumas contas da Semiga ou da Copasa, tinham também algumas fotos. Quer dizer, para poder revelar também, olha, eu acho que eu vi uma pessoa que estava desaparecida. O telefone é esse. A gente, a pessoa não comenta muito não, mas até em caso de pessoas perderem um pouco do controle mental, eles saem aí pela rua afora e não voltam. Exatamente. Nós até complementando um pouco essa questão da colaboração do cidadão para a localização de uma pessoa, me lembro de um caso que a gente acompanhou, né, a Secretaria de Defesa Social junto com a Polícia Civil, de uma garotinha que tinha desaparecido no sábado e aí o trabalho da Polícia Civil foi, de imediato, junto com as mídias e principais mídias, divulgar o retrato falado da possível pessoa que havia sequestrado aquela garota e na segunda-feira, ou seja, dois dias depois, a menina havia sido localizada justamente por uma denúncia anônima. Uma denúncia anônima. A pessoa reconheceu o retrato falado da pessoa, da possível pessoa que havia sequestrado aquela criança e foi possível localizar aquela criança. E o mais interessante de tudo, assim, a criança já estava com outra documentação, né, ou seja, foi possível fazer a intervenção de um possível, da continuidade de um crime, mas era, foi possível também identificar algum tipo de motivação que era, né, mudança de identidade da criança, não foi possível saber se a criança seria vendida, se seria, enfim, feita dela, qualquer outra... Praticamente, se uma pessoa roubou um neném e apresentar com a certidão de nascimento, não tem mais nada. Ele consegue tirar a carteira de identidade? Hoje, pelo menos para a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e também para os nossos parceiros que hoje atuam aqui no Estado de Minas Gerais, essa é uma das principais questões, a questão do registro civil, né, assim, você consegue fazer um registro civil com muita facilidade no Brasil. Você pode fazer um Belo Horizonte, passou três dias, você pode fazer lá em Juiz de Fora, aí você faz mais um em Pozo Alegre, enfim, não se há um controle, nem tampouco uma fiscalização, e não existe um cadastro único, né, algo que você possa fazer um controle da produção de documentações de um indivíduo. Então, uma pessoa pode ter, nesse país, várias documentações. Então, é necessário uma reforma nesses processos de certidão, né, de identidade civil, e, sobretudo, uma fiscalização dos cartórios, né, porque aí a gente não está falando só de falsificação de documentação, a gente está falando de um ato, você pode ir a qualquer cartório acompanhado de duas pessoas, né, dos testemunhos e fazer um novo registro. Então, é necessário ter atenção a esses processos, é necessário que a sociedade contribua com essas irregularidades. Isso só mudança de legislação específica? Ou o aumento, realmente, da fiscalização? É, o aumento da fiscalização, a compreensão da sociedade com relação a esses processos, né, a tentativa também de unificar esses cadastros, né, qualificar o sistema de cadastro de quem nasce no país, né, assim, no hospital, se estivéssemos usando, com os olhos, né, se você já identifica e aquela pessoa, biométrica, justamente, durante a vida inteira, aquela pessoa vai ser aquela pessoa em qualquer lugar que ela for, né, Então, isso... Uma, inclusive, só aproveitando... Antes de você completar ela, fala para a gente um pouco sobre o livro, o que... É, aproveitando o gancho, a questão da identificação biométrica das pessoas, que é essencial, e hoje já tem previsão no Estatuto da Criança e Adolescente, de logo que depois a criança nasça, seja feita a identificação da atiloscópia do recém-nascido e da Pasto Oriente, o exame genético não deixa de ser uma forma de identificação biométrica das pessoas, um sinal que ela leva para o resto da vida, você não pode alterar o patrimônio genético da pessoa. E nós tivemos uma lei, no ano passado, a Lei 12.654, de 2012, que regulamenta os bancos de perfil genético para fins criminais, e que, segundo o decreto de lei que regulamentou essa lei, ela poderá... esses bancos de perfil genético poderão ser utilizados para localização de pessoas. O livro de identificação genética para fins criminais, ele aborda toda essa questão... Ele vai ser lançado quando? Ele vai ser lançado no dia 21 do próximo mês, de novembro, às 19h, na Livraria Del Plasso, situada ali na Avenida Brasil, perto da Praça da Liberdade. E eu já ganhei o meu. Muito obrigado. Bom, eu queria aproveitar aqui e perguntar para a Iariada, nós vimos ali um pouco do vídeo, um pedacinho dele, ele parece que ele é grande, é mais de uma hora de programa? É, uma hora e meia. Uma hora e meia. Exatamente. Como é que o trecho desse programa, desse vídeo, o que ele retrata nele todo? É mostrando, a estratégia foi essa? Visitar vários países e poder mostrar realmente que isso é um mercado mundial, e que tanto usuários como vítimas em todos os mercados também. Exatamente. É uma globalização do terror. É uma globalização do terror. E que também não está ligado só à situação econômica, países em desenvolvimento, mas tem um trecho do filme que passa em Las Vegas, né? Que é um dos pontos maiores de prostituição dentro dos Estados Unidos, e que lá também, mesmo as prostitutas, não diz prostituta, mas mulheres prostituídas, né? Também são escravizadas, mesmo você cria aquele estigma, né? Não, mas elas são bem pagas, são de luxo, não importa. Elas também estão sendo abusadas, também não têm a liberdade de ir e vir. Então, ele aborda esse assunto em várias regiões. Inclusive, essa semana, eles também estão gravando aqui em Belo Horizonte, no Brasil, para complementar esse material, mostrando que é um problema que também acontece na América do Sul.